Como trabalhar o Dia dos Povos Indígenas na escola? Respeite, preserve e valorize a cultura dos povos indígenas. A diversidade de diferentes povos. A maneira como a maioria das escolas comemoravam a data até pouco tempo era bastante estereotipada. Professores preparavam com as crianças cocares de papel coloridos, saias de plumas e pintavam os rostos. Apesar de até ser bem divertido, isso acabava reforçando ideias que não representam a pluralidade dos povos indígenas do Brasil. Como promover esse dia com os alunos? Hum, através de diálogos e discussões. Promova buscas pelo tema na internet e rodas de conversa e leituras. Existem sites e livros onde os próprios indígenas contam suas histórias, inclusive por meios de vídeos no YouTube. Dois, oficinas de cultura e tradição. Crie uma oficina pintura corporal, de arte plumária ou outros tipos de artesanato, como criação de cestas. Aproveitando para estudar características de diferentes regiões. Três, compartilhe receitas típicas da culinária indígena. Paçoca, beiju de mandioca, bolo de milho, pamonha, banana assada. E incentive que os alunos façam em casa junto às suas famílias, promovendo união e um bom divertimento. Três, por meio da linguagem. O uso de músicas, danças, enfatizar no mapa do Brasil que existem diferentes etnias, línguas e vocabulários. Expor que muitas palavras que usamos em nosso dia a dia são de origem indígena, como abacaxi, açaí, aipim, capim, carioca, catapora, mingau, pipoca. Você pode incentivar pesquisas divertidas e construtivas em dicionários especializados. Quatro, fomentar o pensamento crítico sobre a atualidade. Com os alunos mais velhos, uma ideia que fomenta a construção do pensamento crítico é debater sobre a situação dos indígenas no Brasil. Vocês podem conversar sobre temas como garimpo, desmatamento, demarcação de terras, preservação de cultura. Um bom ponto de partida é a recente tragédia ocorrida no território Yanomami. 5. Resgate cultural. Incentive que alunos busquem ascendentes indígenas em suas famílias, entre os amigos, colegas. Estimule a investigação do passado, valorizando histórias e saberes, para propiciar a reflexão e iniciativas importantes para combater preconceitos e estereótipos. Mostre que os indígenas não vivem somente isolados do mundo com vestes de plumas, como pode aparecer em muitos livros. Por fim, a importância do Dia dos Povos Indígenas na escola deve ser trabalhado não somente no dia 19 de abril, mas em todo o ano letivo. Isso ajuda a combater o preconceito e aumentar a informação. Soltação na escola. Rápido da Kilometre. Com aветação na escola. Brasso de pedagas com ign� paulamento. Repetição na escola. Tchau.